A repetição gera mais hipertrofia? Sou professor Alexandre Evangelista e nos próximos momentos vou discutir exatamente isso, mas antes, clica no sininho para ativar a notificação e se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo gratuito aqui. Vamos lá, se eu variar a duração, o tempo de repetição, será que eu tenho mais ou menos hipertrofia? Bom, para responder, isso trouxe um trabalho muito bacana, que acabou saindo agora, não muito tempo atrás, onde eles comparam dois tipos de intervenção entre os próprios sujeitos, usando uma perna, treinando diferente da outra na cadeira extensora. Eles pegaram então três indivíduos treinados, eles usavam uma perna, foi randomizado, fazendo um segundo na concêntrica e três segundos na excêntrica, enquanto o outro eles faziam um segundo na concêntrica e um segundo na excêntrica. Eles chamaram isso de slow e fast, respectivamente. Eles treinavam durante oito semanas, duas vezes na semana, fazendo a cadeira extensora, como eu falei. Então, uma perna eles faziam o slow, o tempo slow, e outro fazia o tempo fast, nessas durações aí que eu já falei. Eles trabalhavam com três séries de oito a dez repetições, na semana 1 e 4, e na semana 5 e 8 eles foram para quatro séries de oito a dez repetições. Basicamente, o volume total, tanto do slow quanto do fast, não teve diferença. Porém, a percepção subjetiva de esforço do slow foi um pouquinho maior, e isso foi significativo, do que do fast. Em relação aos resultados, porque eles mensuraram força e mensuraram hipertrofia, através do thickness, da espessura muscular. O que eles viram? Então, eles analisaram o thickness da região proximal e da região distal da coxa. Eles viram que o thickness da região distal, olha aqui os resultados, não teve diferença entre o fast e o slow. Os percentuais foram muito similares em relação aos ganhos. Porém, quando eles analisaram a região distal, eles viram que o fast teve mais hipertrofia, isso foi significativo, do que o slow. E, por fim, quando eles analisaram a força, ambas as situações, slow e fast, tiveram ganhos aí, sem diferença significativa. Com isso, os autores concluíram que, aí eu vou ler, tá? Porque eu copiei e colhei os resultados aqui, ó. Os resultados desse estudo indicam não haver diferença entre o volume nos tempos de repetição. Em relação, eles demonstraram que você tem mais fadiga no slow do que no fast. E esses achados, os achados deles, também mostram que o tempo de repetição pode aumentar o thickness muscular, dependendo da região onde você faz a análise, ok? O fast, nesse caso, tem uma pequena vantagem na porção distal do quadríceps, ok? Mas os dois tiveram ganhos, tá legal? Só que o fast teve uma pequena vantagem. E eles dizem que mais estudos são necessários. E, é claro, eles não acharam diferença também para os ganhos de força. Os ganhos de força foram muito similares. Então, seria bacana, de repente, você trabalhar com variações em termos de tempos de estímulo. Pense nisso.